Olá meus amores, estamos aqui para mais um dia de aula e vamos iniciar nossa aula com nossa oração Vamos lá, junto as mãozinhas Obrigado, papai do céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos Os meus coleguinhas, das minhas tias também, amém Olá coleguinha, como vai? Legal! Olá coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos com os amigos Olá coleguinha, como vai? Legal! Olá tia Yuri, como vai? Legal! Olá tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos com os amigos Olá tia Yuri, como vai? Legal! Agora vamos levantar as mãos lá para o alto, estica bem Porque meu Deus é grande, muito grande Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e a de antes Por isso que eu sou feliz Ser feliz, quero te ver batendo palmas Ser feliz, quero te ver bater o pé Ser feliz, quero te ver piscar os olhos Ser feliz, quero poder acreditar Se é feliz, quero te ver agargalhar Bater as mãos, bater os pés Piscar os olhos, agargalhar Muito bem! Vamos lá para a nossa aula Agora eu quero saber quem está assistindo a minha aula Levanta a mãozinha quando eu tenho aí e me chamar pelo nome Olha só! Vamos lá com a turminha da manhã Maternalzinho Júlio Sobral João Fernando Lucas Asconcelos Giovana Antonina Ana Luíza E José Vinícius Essa é a nossa turminha do maternalzinho Estão todos antes da minha aula? Muito bem! Vamos lá para a início da nossa aula Vamos continuar falando sobre os elementos da natureza Eu quero ver vocês fazendo muita arte com os elementos da natureza Que é folha, flor, graveto, pedras, areia, terra Então aqui no nosso livro do Maternalzinho, página 17, vem dizendo assim Você, os colegas, investigar os elementos que são encontrados na natureza No espaço a seguir, que é esse espaço aqui todo abaixo Carimbe com tinta, um dos elementos encontrados O que você vai fazer? Como vocês não estão na escola, vocês vão procurar aí na casa de vocês, tá certo? O que vocês têm em casa de elementos da natureza Vocês têm florzinhas no jardim de vocês? Vocês têm graveto? Vocês têm folha? Pedra? Então o que vocês encontrarem, vocês vão carimbar aqui no livro, tá? Pega tinta, mela na tinta Se for uma folhinha, coloca folhinha, várias folhinhas Se for flor do mesmo jeito, molha lá, coloca, carimba Vai ficar bem legal Se for graveto também Vocês podem até pintar o graveto todinho E ó, cola assim, ó Fica bem lindo, tá certo? Então, capricha na pernalzinha Nesta atividade, manda pra te ir Pega tinta, mela na tinta Boa noite, tia Olha só, o nosso projeto agora é o nosso projeto Leitura e escrita E hoje, finalizando o sexto-feira Vamos falando sobre o relógio de Vinícius de Moraes Olha que que ele trouxe Uma cartola aqui com relógio E para alegrar mais ainda o seu dia A tia trouxe uma bela pintura Que vocês vão pintar o relógio com a turma da Mônica Aqui é que é esse devizinho bem colorido, tá certo? E para animar mais ainda Vocês vão brincar com a mamãe e o papai Lá no nosso vídeo Nós temos a boleta dos números Não é? Os números aqui parecem com o relógio Só que na nossa boleta Só tem até o número 10 E o relógio tem até o número 12 Mas vamos trabalhar os números que a gente já estudou Quais foram os números? Número 1 A mamãe vai dizer para você Procurem aí nessa boleta o número 1 Vai pegar o pegador Vai, ó Você sozinho vai procurar o número 1 E vai colocar o número 1 Depois, agora procurem o número 3 A mamãe vai dar o pegador a você Vocês vão apertar o pegador E vai colocar Achar o número 3 E o número 2? Vocês vão fazer do mesmo jeito, ó Então, vocês vão encontrar o número 1 2 e 3 Tá certo? E aí a mamãe pode dificultar mais ainda Ah, vamos achar o número 10 Vocês vão procurar o número 10 Vai tirar do número que tiver E vai colocar o número 10 Façam isso sozinho, tá certo? E mandem para ti, Yuri Bom final de semana A rota do ônibus Abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade O passageiro sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce Pela cidade O neném faz ué, 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 ué Ué, 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 ué O neném faz ué, 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 ué Pela cidade A mamãe faz ué, ué, ué A mamãe faz ué, ué, ué Pela cidade A buzina faz pi, 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 pi Pi, 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 pi A buzina faz pi, 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 pi Pela cidade Pela cidade Olá, crianças! E hoje é dia 25, dia nacional do trânsito E devemos ter alguns cuidados Alguns cuidados do trânsito Vamos conhecer? Respeitar a sinalização Atravessar sempre na faixa de pedestre Nunca coloque a cabeça do lado de fora Do carro em movimento Use sempre o cinto de segurança Olhe para os três lados Antes de atravessar a rua Aprenderam crianças Tem que esperar Olhar o sinal Olhar para um lado e para o outro Tem que esperar Fechar o sinal Para a cabeça Tem que parar Olhar o sinal Olhar para um lado e para o outro Tem que esperar Fechar o sinal Para a cabeça A gente sempre sai da faixa É verdade, Xuxa! Aprende a atenção Vai para a cabeça Faz mesmo Tem que parar Olhar o sinal Olhar para um lado e para o outro Tem que esperar Fechar o sinal Para a cabeça É Xuxa! Tem que prestar muita atenção Antes de atravessar a rua Gostaram das aulas? Vem com Deus E até a próxima semana!